Oi, bom dia! Bom dia, amiguinhos! Estou aqui com minha ajudante de cozinha, a Eixla, né, Eixla? Você tá ajudando a mamãe a arrumar as panelas, hein? Sim. É? Sim. Fica aí arrumando as panelinhas. Fica aí arrumando, viu? Bem arrumadinho. Tá bom? É, fica arrumando bem arrumadinho. Fica aí, ó. Fica aí, meu amor. Aqui, ó. Aproveitar que ela tá me ajudando a arrumar o armário, né, Eixla? Vamos fazer o cuscuz. Todo nordestinho tem que ter cuscuz, né? Cuscuz que eu uso essa marca aqui. Marminha, mas... Eu gosto de outras marquinhas. Eu vou fazer com o cló. Vamos lá, Eixla, fazer o cuscuz. Fica arrumando aí o armário, viu? Colocar o cuscuz. Deixa eu abrir aqui no lixo. Colocar um pouco de sal. Colocar um pouco de sal. O segredo para o cuscuz ficar bem fofinho é você colocar um pouco de água quente para a massa ficar bem fofinha. Colocar um pouco de sal. Se mexe... Não quer não? Não quer não? Tá bom. Mexe bem. Quando você coloca água fria, você coloca água quente. Pra massa ficar bem fofinha. Essa é a minha dica. Pra vocês, que cozinha, viu? Aí você deixa descansando por mais ou menos 20 minutos. Aí você coloca na cuscuzeira. Depois de descansar, coloca na cuscuzeira. Deixa eu ver se eu acho a cuscuzeira aqui. Pra cuscuzeira não, vai me começar a citação. Mas funciona. É importante que funciona. Fica. 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 Obrigado.